Fala galerinha do mundo estilo frame Olha que legal, eu encontrei a minha segunda obra Segunda não Terceira Terceira obra Terceira não, a gente já passou por dois até as grandões Que não pude parar Aquela outra que eu mostrei pra vocês E agora tem essa, e olha só que legal Ela tem curva como vocês podem ver Não faz cara que nada Ou seja, arquitetura super diferenciada Pra vocês verem como é que o estilo frame é flexível E olha como é que é assim Tem um perfil espaçado A cada 40 Acho que vai ter um perfil espaçado A cada 40 E você que não vê que não é um perfil mau Lá eles estão usando um perfil de 140 Os americanos eles não usam muito perfil de 90 Como a gente está acostumado E eles usam mais um perfil de 140 E esse daqui está com estrutura mista Você vê que a estrutura principal é de aço pesado E eles estão usando Do sistema de vedação em light Estilo frame E o mais legal que eu quero mostrar pra vocês Nesse prédio aqui desse lado Eles estão usando a glass mat sheeting De revestimento Aquela placa de gesso com fibra de vidro E eu vou falar pra você Que essa placa daqui eu até já usei aqui no Brasil Eu comprei uma vez um container Desse material e trouxe pra trabalhar Porque é um material maravilhoso Antes não tinha Agora a placa no Brasil Ele tem esse material que eles chamam de glass rock H É uma placa muito boa de se usar Gente que felicidade Sempre que tiver mais obra eu vou estar mostrando pra vocês Aqui é um pedaço né Que já está estruturando a fachada Olha só que legal Olha o tamanho desses perfis de aço E vocês podem ver que eles são esbeltos Assim eles não são muito largos Isso aqui deve ser um perfil de 140 Mas o perfil de 140 Olha o tamanho do pé direito Muito grande né E você está vendo o travamento horizontal deles O legal que o travamento horizontal É um acessório que você passa por dentro Do furo de serviço Ele é diferente do que eu Pelo menos estou acostumada né Do sistema CNC da Frenicare Então o perfil tem uns furinhos E a gente passa um acessório por dentro Olha só aquilo dali ó Eles estão fazendo já platibando Com os perfis Você está vendo? De steel frame Aí eles estão usando o perfil duplo Enrijecido E aí vocês estão vendo essas pecinhas daqui Só espero pra receber os perfis da fachada Esses acessórios eu já vi É... De um fornecedor que vende aqui por uma vez Na fábrica deles No estoque Foi muito legal Vou mostrar pra você o restante Então galerinha Tô passeando Tô de férias Mas prometo que se eu ver alguma coisa bacana Eu coloco aqui pra vocês Porque Apaixonado por obra Ah e as outras obras que eu vi Já tá com placa de fechamento Eles estão usando um glass mat sheeting Que é aquela placa de gesso com fibra de vidro Olha só que legal Muito legal Muito legal mesmo Essas daí eu vou bater na porta E vou tentar entrar Se eu conseguir entrar O que eu faço né É normal o que a gente tem a perder né Se eu conseguir entrar Eu tiro foto Filmo e mostro pra vocês O que vocês acham Então se você gostou De eu estar mostrando isso Dá aquela curtida bacana Se você ficou curioso Deixa um comentário Por acaso Se você tá na Disney Manda uma mensagem pra mim Vai que você me encontra Beijinhos Tchau tchau Tchau